Tudo bem, alunos? Continuando aqui da aula anterior, lembrando, gostou aí dos produtos? Lembre de clicar aqui nos produtos que o YouTube traz dos seus parceiros, ótimos produtos e ótimas promoções para você. Gostou do vídeo? Marque positivo, se inscreve no nosso canal. Vamos lá! Segundo caso, desenvolvendo simultaneamente as expressões dos dois membros para chegar a uma expressão comum. Então, eu vou desenvolver os dois membros para chegar no mesmo lugar, tá bom? Eu vou até fazer meio de fraquinho aqui, ó. Perdi a minha camisa vermelha. Tá? Só para separar, mas não existe, não. Isso aqui é uma linha imaginária, tá, pessoal? Que eu fiz de vermelho aqui. Vou continuar com o igual. Vou já trabalhando de um lado e do outro. Tudo bem. Primeiro aqui, no primeiro membro, ó. Se eu passar o cosseno para o segundo, se eu passar o seno para o segundo membro, vai ficar 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado, então, é o cosseno ao quadrado de x. Então, olha o que eu já consegui aqui. Então, eu posso escrever 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Do outro lado aqui, perdão, tangente, essa eu não vou nem precisar trazer aqui. Tangente é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Belezinha? Tudo bem. O que nós podemos fazer? Aqui não é a relação trigonométrica, nem mais 1, é. Então, eu posso colocar aqui. No lugar do 1, ó. Vou voltar para todo mundo entender. No lugar do 1, vou pôr isso. Aí, vou ficar, ó. No lugar deste 1, vou escrever cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Mais, aí, aquele seno que está lá, ó. Seno ao quadrado de x, tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem até aqui? Tudo bem. De cá. De cá eu vou tirar o mínimo. Cosseno ao quadrado de x. Que é 1 cosseno ao quadrado. Dividido por 1 cosseno ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais... Cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado é 1 vezes 2 seno ao quadrado de x. Muito bem. Resolvendo. O que eu posso fazer aqui, ó. Tem seno ao quadrado mais seno ao quadrado. Uma coisa mais uma coisa e duas coisas. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de x mais 2 senos ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Já tinha chegado isso lá, ó. Cosseno ao quadrado de x. Estou repetindo aqui só para ficar na mesma linha, tá? Quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Como ao desenvolver eu cheguei numa igualdade, então eu provei que aquilo lá em cima era também uma igualdade. Então, é uma identidade. Então, o segundo modo de fazer é ir desenvolvendo os dois membros para eles chegarem em duas expressões idênticas. Tá bom? Beleza. Terceiro modo. Subtraindo um membro do outro, verificando que o resultado se anula. O resultado, então, vai ter que dar zero. Beleza? Então, vamos lá. Cosseno de x vezes tangente de x é igual a seno de x. Beleza. Então, vou chamar aqui de primeiro membro e segundo membro, ou f e g, e vou fazer um menos o outro. Então, a prova vai vir aqui. Cosseno de x vezes tangente de x vezes tangente de x menos o segundo membro. Seno de x. E isso vai ter que dar zero. Vamos ver se vai dar. O que eu posso fazer aqui? Tangente. O que é tangente? Tangente é seno dividido por cosseno. Então, menos seno de x tem que dar zero. Cosseno com cosseno, simplificou aqui, ficou um. Então, ficou seno de x menos seno de x, que é zero. Seno de x menos seno de x é zero. Então, zero é igual a zero. Cheguei em uma afirmação verdadeira, né? Então, provei que aquilo ali também é uma identidade. Então, cosseno de x vezes tangente de x é igual a seno de x. Beleza, pura? Então, está aí como que a gente prova as identidades trigonométricas. Tá bom? Então, está aí os três modos, né? Cada modo com o seu respectivo exemplo para vocês. Tudo bem? Beleza. Então, vamos agora, o próximo capítulo a gente vai estudar como reduzir para o primeiro quadrante. Tá bom? Muito obrigado, continue com a gente e um abraço.